E estás a filmar outra vez? Não posso, não posso. Podia ter menos moça. Eu tenho muita moça. Mas quer ficar mais pesado a trabalhar? Não como a moça é fina. Se fosse uma moça grossa já tinha mais dificuldade. Pois, o meu colega fez lá aquela mistura do óleo. D.W.D.40. Não, Laura D. faz alguma coisa. D. é enfermeira de serviço. Enfermeira? Sim. Quem nunca quer ser enfermeira, o que é que quer ser? Podemos sempre, desde que tu sejas mais alguma coisa. Eu não procuro. E está na procura? Oi? Que instro? O computador. É que tu me deu a perder no peruio. Faz limpare? É, é menos ou menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou lavar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.